Neste sábado, o mutirão de combate ao Aedes aegypti será no bairro Bugil. Bruno Cavalcante, mais informações. Estamos ao vivo em tempo real, Bruninho. E nos conta, olha, não pode esquecer não, Aedes aegypti dengue mata Bruno. Seja bem-vindo, amigo. Muito boa tarde pra você. É isso mesmo, Sérgio. Boa tarde pra você e agora pra todo mundo que está nos acompanhando. E por causa disso, a Secretaria Municipal da Saúde aqui de Aracaju realiza esses mutirões frequentemente aos fins de semana. E dessa vez vai acontecer no Bugil. O ponto de encontro será ali no final de linha do Bugil e vai passar por essas regiões. Por que no Bugil, Sérgio? É porque o Bugil está em estado de alerta. Segundo o último Lira, o Bugil apresentou 2% de infestação. Enquanto Aracaju, a capital 1,1%. Quase o dobro. Olha só o risco que está isso aí. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o gerente do programa de combate da Aedes aegypti, o Jefferson Santana. Jefferson, boa tarde pra você. Estado de alerta ali pro Bugil, né? Muito boa tarde pra você. Boa tarde a quem nos acompanha. Realmente, o conjunto do bairro Bugil e toda aquela circunvizinhança ali, esse último Lira apresentou índice acima de 2%, está nessa casa aí dos 2%, muito maior do que a média de Aracaju. Então, a gente está fazendo essa ação, vamos estar lá amanhã com as nossas equipes de agentes de combate às endemias, com as equipes da ISURB, o Catatreco vai estar trabalhando conosco, pra gente fazer essa ação lá de mutirão de combate ao Aedes aegypti, com o objetivo principal de procurar, de destruir fogos geradores de mosquitos, criadouros, conversar, orientar a população, pra que todo mundo, fazendo a sua parte, possa juntos combater o Aedes aegypti. Jefferson, a gente observa, a nossa equipe de reportagem observa, quando a gente acompanha esses mutirões, é que os focos continuam sendo dentro de casa. Isso também acontece no Bugil? Como você muito bem falou, o Lira nos apontou que 84%, um pouquinho mais de 84%, apresentou foco de mosquitos Aedes aegypti encontrados em lavanderias, caixas d'água, estonéis, depósitos de armazenamento de água, onde as pessoas têm a necessidade, muitas vezes, de guardar água por conta de deficiência no abastecimento, mas infelizmente mantém esse depósito destampado. A gente orienta sempre que, frente à necessidade que a pessoa tenha, e a gente compreende isso, que algumas pessoas têm a necessidade de manter a água armazenada, mas que esse armazenamento deve ser um armazenamento consciente e responsável, mantendo o depósito tampado, fazer pelo menos uma vez por semana uma limpeza naquele depósito, porque dessa forma a gente consegue eliminar as chances ali de desenvolver a Aedes aegypti naquele local. O clima e a temperatura da nossa capital acaba também influenciando nesse crescimento de infestação? Todos os anos a gente fica bastante preocupado, sobretudo nesse tempo que a gente está vendo agora, o período do mês de março, abril, a gente está percebendo aí pancadas de chuva, temperatura elevada, calor, então isso favorece muito o desenvolvimento do Aedes aegypti. Então, mais uma vez, fico alerta para que todo mundo dê uma olhadinha no seu quintal, porque nesses locais que muitas vezes estão no quintal lá jogados, é uma garrafa, é uma tampa de cerveja, uma latinha de refrigerante, pode sim, em uma chuva dessa, receber água e gerar um foco de mosquito Aedes aegypti. Então, fica mais uma vez o nosso alerta, para que todo mundo verifique pelo menos uma vez na semana o seu quintal e não deixe nada com água. Se não tiver mais necessidade daquele depósito ali, joga fora, coloque um saco plástico, no dia da coleta de lixo, coloca lá na frente da casa, para que a coleta possa fazer a remoção daquele material e a gente não tem mais problema. Então, é em cima disso que a gente amanhã vai estar lá na região do Bugio, fazendo esse mutirão e conversando com as pessoas daquela localidade. Jefferson, eu queria abordar com você a questão do trabalho que os agentes têm em relação a esse processo. A gente sabe que a gente está numa pandemia e todo mundo teve que ser obrigado a se adaptar a isso. Como é que está sendo esse trabalho? Como é que vocês fazem, já que não podem entrar dentro de casa, já que os focos são dentro de casa, como é que vocês fazem esse trabalho para tentar diminuir essa infestação? Fazendo um breve histórico, no ano passado a gente viveu uma situação bem parecida com a que a gente está vivenciando agora, ali do mês de março até o mês de setembro, aproximadamente, o nosso programa. Ele teve que fazer toda uma mudança na logística, na forma de trabalhar. Naquele período, nós não estávamos entrando nas casas das pessoas, fazendo apenas trabalho externo. A mesma coisa está acontecendo agora. Desde o início do mês, a gente não está fazendo visita intra-domiciliar. Estamos dando preferência àquelas visitas de, a gente faz o trabalho na frente da casa, nas laterais, mas conversa com o morador para que o morador possa fazer o trabalho interno, para que o agente não tenha a necessidade de entrar na casa, muito por conta da pandemia de Covid-19. A gente precisa estar bem atento a isso, estar bem alerta. Mas, assim, a orientação que é passada sempre. O programa não parou de fazer as ações. O programa continua trabalhando, todos os dias nossos agentes estão na rua, mas com essa forma um pouco diferente por conta da Covid-19. Assim que os números começarem a melhorar da Covid-19, a gente volta a fazer as nossas ações como de costume. Mas, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa da participação de todos os moradores daqui da cidade para que a gente possa impactar positivamente, porque no próximo mês a gente vai estar já com o novo Lira acontecendo. Então, a gente precisa trabalhar bem agora, todo mundo precisa fazer a sua parte, para que a gente mantenha Aracaju na situação de controle, como a gente está vivenciando agora, tanto de infestação, quanto de casos notificados. Jefferson, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Bom mutirão para você amanhã. E é isso que o Jefferson falou, né, Sérgio? É a hora de todo mundo fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte em relação à Covid-19 e também em relação ao mosquito da dengue. Eu volto com você no estúdio, Sérgio. E é isso que o Jefferson falou, né, Sérgio?